Agora tá o Ginga, já tá começando a festa, a cerimônia de premiação das medalhas para os judokas do Brasil. Nossa, o judô tem uma história incrível, uma história olímpica incrível, né, Ginga? É muita medalha pro Brasil do judô. É, você também, você também, você também luta judô. Sério, não, enfim, não, quer dar gol pra mim não, Ginga. Tá doido, rapaz, você quer receber isso aqui? Solta o som, MVVA! E eles estão chegando, e eles estão chegando. Muitas palmas, muitas, eles merecem. Eles merecem. Ginga, olha lá, vai lá com ele, Ginga. Vai lá receber os nossos atletas, Ginga. Vai lá, Ginga, vai lá. Vai lá dar um abraço na pinha. Gente, olha o Ginga, indo abraçar a galera do judô. Todo mundo queria estar aqui nesse momento. Ao som do MVVA, é muita emoção. Aqui é Brasil! Muito bem, MVVA, muito obrigada. Que festa linda, galera. E olha, pra receberem os nossos medalhistas olímpicos do judô, gostaria de convidar ao palco o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei. E aí, uma salva de palmas pra ele. E o presidente da Confederação Brasileira de Judô, Silvio Acácio Borges. Muitas palmas que eles merecem. Agora, gente, todo mundo quer ver esse momento com vocês, a nossa judoca dourada. Muito barulho pra nossa medalhista de ouro, Beatriz Souza! Parabéns, Bia! E o nosso Paulo Vanderlei tem um presente pra Bia. Olha lá, o Shekka! Gente, ela merece ou não merece? Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Uma foto bonita aí com o nosso presidente do COBE, o presidente da Confederação Brasileira de Judô. Quem não queria uma foto dessa, gente? É dela, é dela. E vocês acham que acabou? Só começou, gente. Agora, gostaria de chamar ao palco o nosso medalhista de prata, William Lima. Faz barulho, Casa Brasil! E tem checão pra ele também, olha lá! Ele merece ou não merece, gente? Vamos fazer uma foto bonita aqui agora. Tá pesado esse pescoço aí, hein? Gente, como eu falei, tá só começando. Seguindo a nossa cerimônia, vem pra cá! A nossa medalhista de bronze, Larissa Pimenta! Cada abraço desse que eu dou, eu fico muito arrepiada, mas o nosso presidente do COBE tem coisa melhor pra você. Ela merece! Vamos fazer a foto! Agora, gente, quando o assunto é judô, é superação. Atrás de superação, todo mundo aqui já sabe que o nosso judô não dá prazer aqui em Paris. Então, eu gostaria de chamar ao palco pra fechar o nosso time máximo olímpico. Os nossos heróis que conquistaram o bronze por equipes. Junto com a Bia, junto com o William e junto com a Marisa. Vem pra cá! Guilherme Schmidt, Kevin Quadros, Leonardo Gonçalves, Rafael Silva, Rafael Macedo e Rafael Silva! Pela Marisa Silva! Meu Deus! Eu não tô nem mais capendo aqui nesse palco, gente! Muito obrigada, presidente Paulo Vanderlei, presidente Silvio. Vamos fazer uma foto ruim, se juntem no palco, galera. Que essa foto aqui, gente, tá pesada, vai acabar com a internet. Mas tem a internet a vivo, então tá top. Tem mais presente, produção? Tem mais presente pros nossos medalhistas? Tem mais presente, sim. Bora lá, vamos trazer o que tem mais presente. Então é isso, pessoal, agora. Eu falei que era só o começo, né? Vou chamar aqui no palco. Depois dessa galera sinistra, simplesmente, o embaixador da Casa Brasil. Muitos gritos para Galvão Bueno! Galvão, agora que você é meu amigo! Alô! Meu amigo da Casa Brasil! Boa noite! Mais alto! Boa noite! E um grito especial. Essa turma aqui, ó. Eu digo sempre, sempre, um velho bom judô que não falha nunca. Viva o judô brasileiro! Viva o judô brasileiro! Eu me estive extremamente honrado. Já vou e falar. Você viu, você viu? Comigo, Galvão! Comigo, Galvão! Não, 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 não! Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá lá. Olha, gente. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Todos eles? Todos eles? Sabe o quê? Sabe o quê? Pode ser que não, pode ser que não. Então, faz uma coisa. Eu vou dando o nome a quem? Eu vou dando o nome a quem? Alguém? Mais uma opinião. Vamos lá? O Daniel não pôde viajar. O Único não pôde viajar. O Único não pôde viajar. Então, aqueles que... Bronze por equipe! Guilherme Schmidt! Guilherme Schmidt! Leonardo Gonçalves! Leonardo Gonçalves! Rafael Macedo! Rafael Macedo! Cadê o Baby? Rafael Silvio Baby! Grande campeão! Grande campeão! Três medalhas! Três medalhas olímpicas! Três medalhas olímpicas! Não é pra qualquer um, não! Não é pra qualquer um, não! Não é pra qualquer um, não! Jan Davi! A Katelyn Patty è a especial! Que além desta medalha? Além desta medalha, e à de equipe agora? De equipe agora? A 16 A6 a3 A16 A4 Ela foi o primeiro, o primeiro, 1kers. 6 pódio feminino deukще, 6 pódio feminino em 2008. 20 litoral deukще, 良, em Pequim! Está certo ? Está certo ? É especial! Rafaela Silva, velho, velho! Amassarrafo, o povo te adora! Sofreu com você no seu choro! Mas nós vamos falar disso já já! Por quê? Porque ela, além desta medalha por equipe, que é inédita, primeira vez que o judô brasileiro conquista uma medalha por equipe, uma coisa absolutamente fantástica e especial, ela foi ouro no Rio de Janeiro! A Larissa Pimenta, que passa a ter duas medalhas também, o bronze aqui, e por equipe, o nosso William Lima, prata! Aqui, em bronze! Está faltando alguém, não? É? Como é o nome dela? Bia! Bia! Tchai! Lorela! Via! Bia! rooms Aeee! É? Eu ontem não resisti Eu ontem não resisti, Bia E tinha um cara Que quando ganhava a corrida Que eu meio que mudei o nome dele Ele se chamava Ayrton Senna da Silva E virou Ayrton Senna do Brasil Então Eu ontem não aguentei Bia, do Brasil Do Brasil E lembrando sempre que Além de ser Deixa eu cumprimentar aqui Deixa eu cumprimentar aqui o Silvio Acasso Bost Do Hidô Deixa eu cumprimentar o Paulo Vanderlei Do COBE Porque foi uma conquista realmente Muito grande Porque além Essa galera aqui fantástica Todas essas estrelas As super atletas Que entregaram a vida Ao esporte Porque é assim que se torna Um atleta Ou um atleta Primeiríssimo nível Medalista olímpico Tem que entregar O coração A mente A alma O corpo Tem que entregar tudo Além Da medalha inédita Por equipes É A melhor Participação Do judô Brasileiro 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 Em todos os tempos Porque iguala Iguala As quatro Medalhas De Londres Mas lá era uma de ouro Três de bronze Aqui Uma de ouro Uma de prata Duas de bronze O judô brasileiro Que com O eixo Lá Lá pra trás Em Montreal Conquistou Fez o primeiro pódio Do judô Desde 1984 Coincidência Viu Eu comecei em 1984 Fazer a Olimpíada Coincidência Desde 1984 Pra cá O judô Nunca Nunca Deixou de ganhar Medalha É o esporte Que mais Trouxe Medalhas Ao Brasil Em Olimpíada Eram 27 medalhas Até ontem Ontem Veio a 28ª Então mais uma vez Vamos explodir com o judô Porque é o maior esporte brasileiro Olímpico Cadê? Mais alto Sobe o som Que beleza Que beleza Não dá pra conversar com todo mundo Porque daqui a pouco Eu tenho que levá-los ali pro estúdio Lá pro Pro Clubcast Tem que levá-los pro estúdio Não dá pra conversar com todos Mas tem umas coisinhas aqui Que eu Que eu Que eu Que eu queria falar Eu gosto demais desse cara aqui São três medalhas Três medalhas A de ontem Mas duas anteriores Em sequência Larissa Você agora tem duas medalhas Larissa Deixa eu ficar aqui do seu lado Você tem duas medalhas Tão novinha Quantos anos você tem? 25 Mais alto pra eles ouvirem 25 Então quer dizer Quer dizer Em Los Angeles Você vai estar com 29 Vai estar lá firme? Vai estar lá firme? Vou Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser né Vai lutar muito por isso Parabéns 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 pra ela Luíde é você Abriu essa coisa toda Medalha de prata A sua medalha de prata Faz a diferença Pra ser Essa campanha daqui A mais Poderosa De toda a história do judô Porque Iguala em número de medalhas Londres Repito Uma de ouro Uma de ouro Uma de ouro Uma de ouro Uma de prata 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 A sua de prata Faz essa diferença Coração Como é que está? Achei de orgulho? Achei de orgulho? Ah, está com muito orgulho Muito orgulho A felicidade de fazer parte desse time incrível Incrível, né? Fica nervoso Fica nervoso não, cara Dá um hipão aí Dá um hipão aí Uau Fica lembrando Parabéns pra você Obrigado, gente Quantos anos você está? Quantos anos você está? Vem aqui Vem aqui Pra você Pra você Faz parte dessa turma De duas medalhas Mais uma de ouro Você é uma das cinco medalhas De ouro Da história Da história do judô Todo mundo ficou Chorou junto com você O choro O choro Faz parte do esporte Da cabeça Da luta Da vontade Mas eu só queria dizer uma coisa pra você Não precisa pedir desculpa Ninguém, não Não precisa pedir desculpa Ninguém, não Porque essa por quê? Você é gigante Você é gigante Você venceu Você venceu todas as dificuldades da vida Você venceu o racismo Você venceu 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 Você é Você é Absolutamente Gigante Gigante Agora Agora Sem pedir desculpa O que você gostaria de falar? Ah, eu só Só tenho a agradecer Porque Aos 24 anos Eu realizei meu sonho Fui campeã mundial Fui campeã olímpica Mas poder Contribuir aqui Tá comemorando essa conquista inédita Com todo time Do judô brasileiro Com povo brasileiro Que com certeza Tá sendo um momento muito especial E o que que passou? Você Você Não só participou Você fez a luta decisiva Você fez o confronto decisivo Pra que todos estivessem aqui Com essas medalhas hoje Quando acontece aquilo Você vem do ouro Depois você vem do choro Aí você diz Agora é comigo Nem que seja com raiva Foi com raiva? Foi com raiva? Muita Muita Abraço Um abraço Um abraço Um beijo Eu tenho umas perguntinhas para fazer para você. Posso? Posso fazer? Posso fazer? O Daniel Souza, o seu marido, quando ele jogava a basquete era tão maluco, daquele jeito, como todo mundo viu ontem, não? É, ele sempre foi doido assim. E você, que eu digo em toda a sua grandeza, em todos os sentidos, no tamanho, no espírito, na competência, na capacidade, mas ao mesmo tempo você é uma prova em contexto a todos os judôs. Isso não é uma luta para machucar ninguém, é uma formação de vida, é uma formação de um cidadão. Gente, gente, ela é simplesmente uma doçura de pessoa. Olha o jeitinho dela. Olha o jeitinho dela. E olha, e olha. Eu já disse que no Resistig tem... Bia do Brasil! Você acha legal ou não? Ah, eu acho incrível. Ah, eu acho incrível. Posso continuar fazendo isso? Por favor. Então tá bom. Então tá bom. Próximo, Olimpíada, Olimpíada. Quando eu puder. Todo mundo agora junto. Um, dois, três. Bia do Brasil! Bia do Brasil! Que bacana. Mas me diga uma coisa. Um ouro, um bronze. Como é que é? Além de tudo, gente, ela é estreante. Em Olimpíada. Em Olimpíada. Você alança quente, ele já conquistou medalha 16 anos atrás? Uai! Tem que ter muito orgulho. Em 2008, tem que ter muito orgulho, não tem? Eu tenho muito orgulho. É, fazer o primeiro pódio feminino. Como é que é chegar, entrar pela primeira vez no tatame olímpico e sair campeã olímpica? É, a melhor sensação do mundo. Mas, só de, eu tava nervosa, passando ali pelo túnel, até chegar de cara com o tatame. Quando eu cheguei, olhei e falei, eu tô em casa, eu sei o que fazer aqui. Então, eu fiquei super tranquila. Que espetáculo. Que maravilha. Olha, eu quero, eu quero fazer uma coisa. Cadê a sua técnica? Tá onde? Cadê? Vem cá. Ah, Sara. Também, ouro olímpico também. Agora são dois. Só você que tem. Como é que é isso? Como é que é ser campeã olímpica e depois ser campeã olímpica de novo como técnica? Nossa, foi maravilhoso, foi lindo. Eu estou realizada dentro do esporte. Você esperava esse momento? Eu esperava. Confiava nela? Confiava, não só nela, como em toda a equipe. Eu sempre falei que era possível qualquer atleta do Brasil chegar na final. Eles tinham que acreditar neles e fazer bem bonito naquele tablado. Olha, Rogério Sampaio, você está aí? Cadê ele? Rogério Sampaio, você está aí? Fugiu? Se escondeu? Não está? Está trabalhando. Sabe o que eu queria fazer? Por favor, Rafa, vem aqui com ela. Então, eu estou dizendo que a Olimpíada está mudando o esporte de mãos. As mulheres estão brilhando intensamente. E não é, por favor, que a delegação brasileira tem 55% de mulheres. Não é mérito. É por mérito. Eu queria chamar o Rogério Sampaio. São cinco medalhas de ouro nessa história maravilhosa do judô. Aí ia ficar faltando apenas o Aurélio Miguel. Se ele tivesse, eu botava ele aqui, ficava do lado e fingia que era o Aurélio Miguel. Então, mas das cinco medalhas de ouro na história do judô brasileiro, nós temos aqui a nossa Rafa. Agora eu vou ver direitinho aqui para não errar. A nossa Sara, primeiro ouro feminino. Primeiro ouro a Sara, segundo a Rafa e agora a Bia do Brasil. As outras duas medalhas de ouro do Aurélio Miguel, que não está aqui e foi trabalhar. A gente acha que ele se escondeu. Ele é meio tímido, eu acho que ele se escondeu. Gente, parabéns para vocês. Que Deus abençoe a todos. Que vocês... Quer falar alguma coisa, presidente? Não, venha cá. Você me fez sinal? Vem cá. Eu vi o seu sinal. Use o meu aqui, vem aqui. Vem aqui, Paulo. Vem aqui, Paulo. Falar depois de você é difícil, né? Não, você tem todo o direito. Complicado. Fale, fique à vontade. Só acrescentar algumas coisas, porque até chegar... Eu esqueci muita coisa ou não? Não. Ah, tá. Acrescentar, até chegar a essas lindas medalhas, atletas jovens, que têm ainda mais uma Olimpíada pela frente, têm muito trabalho de bastidor. Muito. E não deve aparecer mesmo. Nosso trabalho de bastidores é exatamente para isso aí. Mas eu não posso deixar de mencionar, né? O presidente da confederação... Já falei dele. Silvio Acácio. Temos um parceiro aqui do Olimpismo, que é presidente do Comitê Paralímpico, que vai começar as Olimpíadas depois, e é um brasileiro, Andrew Parsons, aqui presente. Parabéns, Andrew. Temos o presidente da Organização Desportiva Sul-Americana, que é reunido com o presidente da comunhão de todos os comitês olímpicos da América do Sul, Camilo Pérez. E temos também aqueles que fazem o trabalho de complementar a formação dos nossos atletas, que só tem um hoje aqui, um representante, mas que por acaso também é presidente do clube que teve mais atletas medalhistas nos dois, nessa Olimpíada. O Brasilim, que está presente ali, ó. Um abraço, Brasilim. Clube Pinheiros. O Pinheiros está ali. O esporte clube Pinheiros, que é uma das coisas mais fantásticas como clube, que ele completa, já disse isso ao presidente, a parte social, o clube do bairro, o clube da cidade, mas é um grande formador de grandes atletas, de grandes medalhistas olímpicos. O Pinheiros é absolutamente um espetáculo. Exato. Então hoje a história é do judô, né, que está fazendo essa premiação aqui agora, mas já tivemos a nossa raíza do skate. Claro. Vamos ter outros atletas medalhistas aqui também. Já foram dez medalhas até agora. Pretendemos alcançar mais medalhas, com certeza, até o último dia. Temos o surf, que está lá no Taiti, competindo. Vai vir aqui também comemorar. Muitas outras medalhas surgirão. E também nós temos, gente, o trabalho das confederações, que naquele trabalho do dia a dia fazem isso acontecer. Por isso que eu gostaria de convidar todos os presidentes de confederações brasileiras aqui presentes. Pode subir, por gentileza, os presidentes todos aqui. Por favor. Os presidentes todos de confederações, do triato, vão passando, gente, vão passando, ficando por... Do boxe, badminton, meu vice-presidente do Comitê Olímpico, que é do originário do Taekwondo, Marcelo Júnior, João Cruz, tiro com arco, Fernando Sperbi, do hipismo, Eduardo Moussa, do skate, Flávio Cabral, do wrestling, e o Bruno Patrício, do hockey, sem uma grama. E agora, quero convidar também aqueles que representam todos os atletas olímpicos do Brasil, representantes da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil. Por gentileza. Quem não conhece essa figura aqui? Aê! Aê, garota! Boxe! Aê, querido! Coisa boa! Bom demais! Bom demais de vocês! A Baby Futuro, Dudo! Muito bom! Então, gente, esse povo aqui é que faz as coisas acontecerem, os clubes, as federações, as confederações, estão todos aí. Muito obrigado pela presença de toda a minha parte, é isso que eu tinha que dizer para vocês. Agora, uma foto com todo mundo e depois os atletas ficam aí à disposição de vocês. Depois eu vou fazer a foto, eu queria apenas terminar. Eu queria pedir aos presidentes de federações que se posicionassem de um lado e de outro, para que todos pudessem ver os nossos atletas medalhistas aqui. Saria, pode voltar para o seu lugar ali atrás, pode voltar para o seu lugar. Então, Bia do Brasil! Vem cá! Bia! Fique aqui! Isso aí, Rodrigão! Outro campeoníssimo, outro medalhista. Vamos acabar com uma grande festa. Cadê a galera? Cadê os instrumentos? Deixa eu ouvir! Cadê? 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 Então, para terminar, que Deus abençoe a todos. Parabéns por tudo que vocês fizeram. Vocês merecem todo o carinho e todo o amor de todos. Junta aí, junta aí, junta aí, vocês, 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 vocês. Isso! Deixa eu sair daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aê! Você não vai subir, hein? Vamos lá, bem amigos do Brasil, bem amigos do esporte brasileiro, viva o velho e bom judô que nunca falhou desde 1984. Viva o judô! Vambora, vamos lá. Gente, obrigado, obrigado pelo carinho. Depois tem mais. Presidente, eu quero dizer que tenho uma honra muito grande de ser o embaixador da Casa Brasil. Paulo, quero dizer que eu tenho uma honra muito grande de ser o embaixador da Casa Brasil. É uma coisa muito boa. E obrigado a todos pelo carinho, pelo apoio, pela torcida. Merecem demais. 28 medalhas. O esporte com mais pódios, mais medalhas na história olímpica brasileira. Viva o judô! Esse foi o nosso Galvão Bueno. Vou pedir aos nossos atletas do judô que continuem aqui no palco. Por favor, por favor, muito obrigada, pessoal. Atletas do judô, por favor, continuem aqui no palco que nós temos presentes pra vocês. Eu falei que o negócio ia ser bom, gente. Não acaba que não. Nós somos inimigos do fim. Ó, podem ficar um do lado do outro aqui, que não acabou. Segue a festa na Casa Brasil. Daqui a pouco, os judocas e as judocas que conquistaram as medalhas aqui na melhor campanha do judô em todos os tempos de uma delegação brasileira de judô. Estarão aqui conosco no Clubcast contando os bastidores, os segredos aí dessas conquistas. Então, não perde por esperar. Você daqui a pouco fica com os judocas brasileiros por aqui. Mas linda a festa, linda a homenagem. E acho que agora todo mundo muito aliviado, Beth. Tomara que eles não tenham dormido nem um pouquinho desde então pra curtir essa medalha aí até quando puderem. É verdade, com certeza. A Casa Brasil lotada. 28 medalhas, 5 de ouro, 4 de prata e 19 de bronze. Está aí a Bia Souza com o colete dela de ouro. Sai daqui na sua estreia em Jogos Olímpicos a Bia com ouro individual e o bronze por equipes. O William Lima, que ontem esteve aqui na Casa Brasil Paris no nosso Clubcast, com a medalha de prata no individual e bronze por equipes. A Larissa Pimenta, a pimentinha, à direita do William, recebendo seu colete também de bronze. Ela que começou a caminhada no individual e garantiu a primeira medalha dela também. O William foi a primeira medalha da edição de Paris 2024, fez parte da equipe. Kathleen Quadros, a primeira medalhista em esportes individuais em Pequim 2008, bronze. E agora o bronze por equipes. Rafaela Silva com o colete de bronze também por equipes. Bicampeã mundial, campeã olímpica nos Jogos do Rio 2016, campeã pan-americana. Depois o Leonardo Gonçalves, bronze por equipes. O Rafael Silva, o Baby, com a sua terceira medalha de bronze. Duas medalhas no individual, Londres 2012 e Rio 2016. Veio para Tóquio 2020 e agora encerrando a participação olímpica com essa medalha de bronze. Guilherme Schmidt com o bronze dele também. E era o Rafael Macedo e depois à direita do Guilherme Schmidt está o Leonardo Gonçalves, bronze por equipes também. Está aí a equipe completa. Na verdade, está faltando o Daniel Carguinin, que por motivo de viagem não pôde estar aqui. O Daniel foi bronze em Tóquio 2020 e o Michel Augusto também completando então os sete homens da delegação masculina. E as seis mulheres, duas não estão aqui. A Mayra Guiar, três vezes medalhista também, de forma consecutiva, né, Narda? Londres, Rio de Janeiro e Tóquio 2020, três bronzes. E a Natasha Ferreira são as duas da equipe feminina que não estão aqui. Então, o Brasil com seis mulheres e sete homens, lembrando que dez participaram da disputa por equipes. E ao lado, na verdade, só a França e o Japão tiveram os 14 judokas aqui em Paris 2024. O Brasil com uma delegação de 13 atletas. A gente pôde acompanhá-los aí agora, passando nove de cada um. É importante reverenciar essa equipe. E três campeãs olímpicas ali, como o Galvão Bueno falou bem. Dos cinco campeões olímpicos, as três aqui, Sara Menezes, Londres 2012, em Rafaela Silva, Rio 2016 e Bia Souza, agora aqui em Paris 2024, Narda, que espetáculo!